Os candidatos ao concurso da Secretaria da Fazenda de Alagoas, a Cefaz, já podem conferir os locais de realização das provas no portal do Sebrasp, organizador do certame. As provas serão aplicadas em Maceió no próximo sábado e domingo, dias 23 e 24 de outubro. As provas objetivas serão realizadas no sábado a partir das 2 horas da tarde. Os candidatos terão um tempo máximo de 4 horas e 30 minutos para responder as questões. Já a prova discursiva será aplicada no domingo a partir das 8 horas da manhã. Esta prova terá duração máxima de 3 horas. O concurso teve 451 inscritos para a disputa de 10 vagas de Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação e mais 5.746 inscritos para 25 vagas no cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. Essa prova terá ja Liebox. 2 horas. 2 horas. Alleluia. 2 horas. Não é millennia a matéria. Não é mais tarde vai direito depois porque não amém. 2 horas. É 1 horas. 1 hora.